Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Fala daqui daqui! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do vídeo, caros! Estou trazendo aqui para vocês, mais um vídeo para vocês do canal! O vídeo de hoje é o seguinte! Eu estou aqui jogando de Zedão no top! Então vamos nessa! Mano, meu time tá muito cagado! Esse aqui é ranked, tá? E meu time tá muito cagado, velho! Eu tô com fihe em suporte! Ô rapaz! Já vi alguém aqui, hein? Meu amigo, já tinha um Singed aqui, velho. Esse famoso Singod. O cara tá com medo de entrar na bruxa, velho. Relaxa, meu parça, relaxa. É, já tem um Singod aqui, velho. Enfim, eu tô dizendo um top, então vamos nessa. Mano, esse aqui, esse vídeo, mano, esse aqui vai ser complicado, velho. Eu tô com, tô, se tem um Singed, se tem um... Tem um Fizz Support. Mano, já tem um Fizz Support. Não tá sem a essência, tá ligado? O bagulho ali, mano. O Taranto Especial. Caralho, eu sempre chamava esse Taranto... Ah, essencial, não especial. Aquela merda. É... E, tipo, sei lá, velho. Vamos ver o que dá aqui, tá ligado? Bom, o papo aqui, falaram que Recarim tá roubado na jungle, então vamos ver aqui nesse vídeo, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser. Ah, o Singed vai puxar lá a lane e tudo mais. Pronto, já deu bastante lixo ali, tá ligado? Esse bloco eu perdi até mino, dando esse lixo. Ou não? Bom, vamos lá. Eu já expliquei a mecânica do Zed em algum vídeo atrás. É, eu já expliquei a mecânica do Zed numa outra Ranked, quando tava o Zed mid, tá ligado? Então, se você não viu, clica no e-card aí em cima, pra dar aquela conferida lá. Já dá aquela moralzona lá. Deixa o like Johnson, tá ligado? Já deixa aquela moralzona lá. Como? Da hora, malu. Da hora. Eu vou voltar aqui rapidão, tá ligado? Só pra tentar dar um DM aqui nesse cara, tá ligado? Assim, ó. Se nem conseguir dar dano. Merda, hein? Só vou voltar aqui pra cá mesmo, assim. A gente vai formar de boa, tá ligado? Ah, então eu vou ser um pouquinho infligida, tá ligado? Mas não vai dar em nada não. É nois. Toma o Force Blood lá e pá. Esse aqui é lá. A gente vai dar um DM aqui do Singed Johnson. Singed Johnson. O cara tá lá ainda. No meu level 3 eu mato ele. Pode pá, pode pá, pode pá. No meu level 3 eu mato ele. O otário tu, Singed? O otário tu, mané? O otário do cara. Ele mou até esse cara. Mata esse cara. Matei. Heee! Ele acabou droppando uma catapa aqui, tá ligado? Então foi bom pra mim. Ah, sei lá, tá ligado? Tipo... Ah, eu não sei jogar direito contra Singed. Peguei tudo. Fuck. Mas, tipo... Eu prefiro matar ele agora porque eu ganhei kill. Eu tô com... Tipo... Mano. Fizz tá farmando. Nossa, eu fiz 7 Doran. Nossa senhora, tipo. Full troll, velho. Ah, eu peguei... Acabei pegando um gold de bônus, tá ligado? Com a kill dele. Acabou sendo bom pra mim. Fizz morreu agora. Lop. Ah, eu fiz bad ban. Eu sou fucking bad ban. Fizz forte. Eu nunca consigo pegar Zed, tá ligado? Quando eu pego Zed... Dá uma last. Fizz bad. Ah, ele tomando gank. Tá aí filho. Tá doido? O bom é que o cara tá puxando a wave, tá ligado? Então... Caralho, já rolou os offensive... Ah, o cara vendeu o Doran pra comprar uma... LOL. Nossa, mano. O cara tá full troll mesmo. Ah, se ele vier top eu só vou reportar, tá ligado? Tipo... E o pior é que... Ele... Acho que ele... Tipo, mano... Acho que ele se tá dizendo muito mal. Porque tipo... O troll dele tá sendo gravado, tá ligado? Se pá que... Deu muito bad esse troll do cara aí. Nossa, velho. Nossa senhora. Me matei. Não, me matei aqui. Mano. Que W foi esse? Mano, meu W ele foi duas vezes. Rune. Eu dei double W, velho. Não queria... O que que esse cara fez? Ele formou um minion só? Tipo, e deixou assim ele? Se pá foi isso. Ah, mano. Sei lá tio. Mara que esse cara ficar aí ficava bad agora também. Ah, é fio. É bem bad quando o cara só decide trollar, tá ligado? Ele vendeu a build dele de novo? Não. Só com a bota. É... Dá pra gente ganhar esse game ainda. Por mais que... Por mais que tenha esse full troll aí, tá ligado? Contanto que ele não... Não falha no chat onde a gente vai. Tipo, os objetivos que a gente vai fazer, tá ligado? Tá ligado? Tá de boa. Porque... Se ele falar isso aí vai ser muita... Vai ser muita putaria já, tá ligado? Aí... Enfim. Mas bom, qualquer coisa eu acho que o troll dele tá gravado, tá ligado? Então é nóis. É nóis. Então é nóis que voa bruxão. Consegui aplicar as duas shurikens ali no cara, tá ligado? Queria muito girar ali na outra, mas... Não deu. Tá aqui a famosa shuriken. Desculpa que eu não consigo formar nenhum desse menino aqui. É, eu não consigo formar nada não. É bom ele tomar dano assim, porque ele acaba gastando a poção dele, tá ligado? É limitada a poção dele, então acaba sendo bem positivo de gastar. Eu só não posso... Só não posso, tipo assim, tomar o E dele, tá ligado? Porque isso não é bem bad. Falta que ele tá formando muito mais kills. É... Ter morrido pra ele foi bem triste, na real. Não! Pede a catapa. Bom, esse menino aqui eu vou formar, pelo menos. Eu demorei um pouco pra formar esse menino aqui por causa desse. Me enchendo com as avançadas. Tipo, sei lá, velho. Eu venho e tá... Reclamando assim também é meio mad, tá ligado? Eu vou ter que mutar, tipo... Porque... Tudo bem a pessoa reclamar, tá ligado? Eu realmente não acho justo. A Fane jogar sozinha, por causa do Fist Troll. Com o Fist Troll na anime. Tipo, o cara fechou... Mobility. Taca. Mas... Tipo... O cara tá level 3, né? Mas tipo... Por mais que... Eu não vou nem tentar. É... Mas por mais que... Tem esse troll, eu acho que... Sei lá, não adianta muita coisa o cara ficar falando bosta no chat. Ficando bem sincero. Tipo, pô, tá trolando, tá tomando troll e tudo mais. Pô, beleza, cara. Fica na turma. Please. Não fale bostinhas no chat. Porque acaba tiltando o seu time junto, tá ligado? Se você, tipo, tá tiltado já, velho, não tilta os outros que não tão tiltado, velho. Nossa, esse... Esse cara é muito otário, velho. Ssinged. O cara já tá trolando. Ainda quer matar o maluco ali, velho. Ainda quer matar aquele brother ali. Quando o Recarim vier, eu mato ele. Não tem muita Neuron não. Eu não vou matar. Ele gastou o Ghost. Eu não tinha skill, tá ligado? Então... O cara falasse matar. Muito legal. Muito legal. Ah, mano. Sei lá, tá ligado? Eu acho que, tipo assim... O cara querer, tipo, jogar um... Uma partida trolando. No normal game tudo bem, tá ligado? Pô, pegar Feesport, fazer isso que ele tá fazendo no normal game, caralho, velho. Tem cara na maior brincadeira do mundo. Menos que a gente esteja gravando. Mas, porra, na ranked é sacanagem, tá ligado? Dá um medo. Porque eu acho que na ranked é de... Você extrapola um pouquinho. Saca? Bem na umida mesmo. Você extrapola um pouco. Bem pouquinho só. Bem pouquinho. Não é muito não, tá ligado? Ah, complicado. Complicado. Ahn... Vou pegar... Botas de Me. Ahn... Bem embaçado, velho. Ser bem embaçado de jogo aqui. Bem embaçado. Eu não tenho nem ult pra ir lá no bot. Tá ligado? Então... Sei lá. O cara escreveu puxa com CH, velho. Nem fodendo. Ah, mas... Mas é que tá jogando na dele. Como assim vem? Ah, sei lá. Eu tô olhando o chat e não tô prestando atenção no vídeo. É... Mano, eu não tenho o que explicar, tá ligado? Nem que tá trollando a halva. Então tipo, eu acho que tá documentado aí. Tá gravado, é nóis. Então... Não tem muito o que dizer, não. Vocês tão vendo como é que serve do Brasil e de novo pra existar? Tá ligado? Então... Sei lá. Por que que eu saí? Por causa do dano que ele tá me dando. Tá muito alto, essa porra. Eu botei ulti em 10 segundos... Em poucos segundos. Eu matei ele. Ahn... Ahn... Paciência. Ahn... 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 Calma. O nego ainda vai matar, né? Complicado. Otário. Mata o troll aí, ô. Seu lixo. Neh, neh, neh. Ahn... Isso foi muito bom pra mim. Cara, o mais interessante é que tipo... Sei lá, tá ligado? O mais interessante é porque o Fizz, ele tá servindo como isca. Literalmente, tá ligado? Eu tô achando muito engraçado isso. Mas, tudo bem. Ahn... Vou fazer aqui a Yumus. Vou lá pro top de novo. Nossa, velho. Vou lá pro mid, na real. Nossa, velho. Sei lá, tá ligado? Sendo muito sincero. Tipo, isso aqui é ranked, tá ligado? Isso é solo-duo. Tipo... Nego pra jogar assim na ranked solo-duo. Tem que ser, tipo, muito sem vitória nenhuma no jogo, tá ligado? Sendo muito sincero. É o que eu acho, tá ligado? Mano, é o que eu acho, tá ligado? Tipo... Maluco pra jogar assim. Matando o cara que tá trollando e tudo mais. Tem que ser muito... Mano, o cara não ganha nem normal game pra fazer uma parada essa. Caralho, que dano é esse? Ah, eu esqueci que o cara tava afidado ali. Esqueci totalmente que o cara tava afidado, pô. Esqueci totalmente que o cara tava afidado. Tá 2-0 só. Com 87 de farm só. Tranquilo. Esqueci completamente que o cara tava afidado. Esqueci completamente. 20 segundos eu tenho ult, mas o SimGrid vai levar ao top. Tá levando, na real. É complicado, velho. Bem complicado mesmo, porque eu tô jogando sozinho esse game, praticamente. O cara, o mid ali, tá com o Law travando. Tá uma merda esse game aqui, velho. Uma bela de uma bosta. Uma bela de uma bosta, de uma porcaria. Eu não posso mais sair do top, senão o cara vai levar a torre. Exatamente o que ele quer, velho. Porque eu não saio daqui. Tá funcionando, porque eu não vou sair daqui. Tipo, não, tá ligado? Eu vou tentar até puxar um pouco mais do que ele tá puxando, na real. A Nami tá ali bem low. É. Esse jogo vai ser bem merda, mas a gente ganha ainda. Tipo, por mais que eles vão ter... Por mais que eles vão acabar tendo um a mais no final do jogo. É... Não vai ser tão... Tão bad assim, não. Mano, sério isso? O cara, ele realmente vai querer fazer isso aqui. Vai querer brincar aqui no top lane. Tá. Então tá, né? Então tá bom então, né? O cara só vai me pegar se eles a gosto, exatamente. Então tá bom, né? Então tá, né? Então tá, né? Boa sem guerra, Edsonz. Ô, moleque. Então tá, né? Então tá, né? Tão tá, né? Mano, os caras são muito cocôs no time, né? Não ofendendo assim. Estão jogando muito mal, né? Eu acho que assim, não tem como negar isso. Porque, cara, sendo muito sincero. Eu tomei solo pro Singed. Pô, tomei. Tô 4 barra 1. Nego tá morrendo. Mano, o nego caiu no bait do Fizz, tá ligado? Tipo, o Fizz apareceu lá, o nego foi seco em cima do maluco. Eu consegui, tipo, virar ainda, tá ligado? Ainda consegui, tipo, virar e matar os dois. Não foi sozinho? Não foi sozinho. Porém... Matei os dois. Foi? Foi. Então pronto. Sabe o que é mais engraçado? Que o Fizz acabou de matar o Ez. Não, não matou o Ez. Mas foi muito quase. Em defesa do Fizz, foi muito quase. Ahn... Sei lá, o cara tá de ZZHot ainda, velho. Nossa Senhora. Esse cara é muito pussy, velho. Cara, se eu tivesse na posição dele, Primeiro que eu não teria nem fez ZZHot. Eu teria feito Glória Integra. Porque, tipo... Não adianta muita coisa ele pegar ZZHot. Olha o nosso time, tá ligado? Aí a gente tá desfocado, entre aspas. Ô caralho, como assim? Ah, ele vai hitar a torre só. Ok. Oi carinha. Tudo bem carinha? Muito obrigado aí por me salvar carinha. É nóis. Eu só matei ele de ult. Eu não matei ele sem ult, tá ligado? E esse é o primeiro Singed que eu vejo dando split post mesmo, assim. Ele bate na torre, tá ligado? É o primeiro que eu vejo. Normalmente o cara só dá proxy. Tipo, foda-se. O cara tá se matando ali. Eu não tenho um pra matar ele. Então ele meio que tá se matando, mas não vai morrer. Não pra mim, pelo momento. Ah, só vou limpar essa wave daqui, tá ligado? Mano, o ruim mesmo é porque, tipo, nego tá trashardando fucking nesse jogo aqui. Caralho, o cara já tá aqui full life? Como assim? Que? Eu só vou vim pra cá. Ih, ele beitei o cara sem querer ali. Ah, tem uma Nami aqui também. Pô, tranquilão então. Tá ligado? Tá, tranquilão então, tá ligado? Tipo, tranquilão mesmo. Não, pô, beleza. O cara veio me gangar ali, tá ligado? Tipo, de boa. Eu não vou ter energia pra atacar o Q nele, merda. Vai lá galerinha, corre atrás do Singed. Pô, pessoal. Matem ele porque eu quero assistência. Ha, ha, ha. Assim que ele é um moleque muito doente, né, velho? Jesus Cristo. Mano, mano. Nem fodendo. Nem fodendo, velho. Nem fodendo que meu time inteiro tá davando o cara lá. E ele vai matar todo mundo, velho. Mano, se ele der triple eu passo mal, velho. Ah, ele não do triple não. Nice. Mano, eu já ia passar mal aqui, velho, se ele desse esse triple. Se ele desse esse triple eu tava passando mal já, velho. Já tava sendo mal adiantado aqui, velho. Na moral. Que meu Deus do céu. Mano. Vai, Ekko. Bate nos e derrote, Ekko. Porra. Boa, eu tiro o CZRot aqui agora. Esse cara não tá... Ah, eu que perdi, né? É. Eu ia falar, esse cara não tá esperando antes de CZRot. Quem esperou foi eu. Tudo bem. Agora, me diz. Eu mereço perder. Merece. Porque tá fumando muita merda. No meu gosto. Hehehe. Ah, foi mal, velho. Eu falo aqui mesmo na cabeça. Tá ligado? Vamos soltar a base aqui pra botar uma na mid, vai. Ah, não me merece. Desse gun que ela tá me dando. Ah, velho. É muito engraçado. Tipo, ver uns cara com essas reações assim. Tipo, na arranque. Tá ligado? Nego tá atrás de um jogo desses, velho. O cara deve ser muito sem mãe. Na moral. Porque tipo, olha isso, velho. O nego tá puxando realmente o jogo. Eles acham que eu vou acabar o jogo em menos de 20 minutos. Tá ligado? Esquece aí, galera. Esquece aí, já. Sacou? Já esquece aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Já veio pra vala. Tá ligado? Como eu ainda recolhi a sombrinha, então foi o orf pra caralho. Isso aqui, tá ligado? Eu ulti lá na miltei, mas foi o orf porque veio a sombrinha. Tá ligado? Coletei o adzinho ali. Show. E eu tô com... Que isso aqui? O orf da sombra, log 7. Log 7. Agora eu tenho que matar esse cara ali, velho. Quando eu tiver ulti. Merda, hein? É bem difícil matar esse cara. Spar. Mas só spar, pô. Cara, por que esse cara tá trollando assim, velho? Eu não entendi essa porra ainda, mano. Eu realmente não entendi ainda por que essa merda tá trollando. Tudo bem. Ó, como é que ele lutou aqui já, hein? Já vai caetando aqui o cara, tá ligado? Assim, ó. Eita, porra. Ele trocou de lado aí, fodeu, né? Eu ia ficar só rodando, velho. Tchau. Tchau. Chatei o boneco aqui ainda, só desouço. Heee. Eu vou segurar essa torre aqui ainda. Não precisa nem dar TP, não. Oh, oh, rapaz. Hoje não também, né? Aí também se atacarando demais, né, filho? Lutasse na minha fuça. E falo, oh, oh. Não, não falo, oh, oh. Vocês não entenderam, eu acho. Questão é, eu fico aqui com essa vida e mato os dois. Nene, nene. Se pá, nem eu mato, na real. Nene, nene. Dá e vai aí, pô. Dá e vai aí, pô. Ah, que vontade de mandar uma interrogação no chat. Que vontade de ser o Yodown. Bom, lado positivo desse Z-Rot aqui é que ele tá morrendo antes de chegar na torre. Isso aqui não vai morrer não. Agora eu matei. Eu tô enrolando essa volta básica aqui pra formar mais uma wave mesmo. Agora sim vai nice. E aí eu recatado. Mas não tem problema não. Fala menos de Z-Rot ele. Mais um D-Gold é nice. Matou, nice. E leva um mid agora. F-8 blocks. Ah, mano. Se a gente ganhar esse game aqui eu só entrei o Shaq, velho. Sério. Dá pra ganhar porque os caras do time tão jogando muito que nem o bot, mexe. Isso é bem difícil. Deixa eu ver se eu consigo matar esse Singed. Ele tá... Ele tá de TORNE MAIL. LOL. Toquei. Ó, pinguei meu Singed porque ele vai dar base. Eu não vou conseguir interromper a base dele, tá ligado? Nem se eu usasse meio mu eu interromper a base dele. Então... Já pinguei ele pro meu time que o cara tava chegando. Que o bicho tava indo, tá ligado? E... Eu não vou dar TP lá. Não... Não vou mesmo. Eu vou puxar esse aqui e destruir o Z-Rot. Vai ser mais worth pra mim. Vai ser bem mais worth pra mim, né? Pro time inteiro se pá. Porque até dois top tá caindo, tá ligado? Acabou de vim Z-Rot, então acabou Z-Rot. Tá. Vou lá no mid agora, vou tentar quilar alguém. Tipo, desprevenir e tudo mais. Avenitrolou. Se eu tivesse tornado o cara seria muito mais fácil. Vou fazer qualquer coisa ali, mas tudo bem. Ahn... Oh, rapaz! Três vítimas. Três vítimas, uma ult, algumas skills. Vamo vendo que dá. Nego tá continuando... Tá indo pra cima, tá ligado? Então, beleza. Cara, se eu recarimbi o da tanque a gente realmente ganha esse jogo aqui. Olha, o objetivo ali é matar o Ez. Que eu não matei ele ainda. Dei um pouquinho de dano ainda no Graves. Tá. Vai lá. Nego errou tudo, né? É um absurdo. Esses caras aí se jogando são um absurdo, velho. Se pá que são um kamikete, tá ligado? BRTT, jogando de Z ali e tudo mais. Não mais não, filho. Pelo amor de Deus. Obrigado. Viva. Nem perdeu o HP. Pra ser mais exato. Oh! Ainda me deu slow. Não. Mãe, velho. Ah, o cara não deu Isaac ali. Aí não. Aí trollou, mano. Quando o brother não dá Isaac... Não dá... Eu tentei falar as duas coisas ao mesmo tempo. Insec e Isaac. Não deu certo. Saiu Isaac. Não era pra sair Isaac. Mas beleza. Fazer isso aqui agora. Tá ligado? Nem vou fazer na real. Dragão aqui mesmo. Pum. Enui. Vamos ver. Se a Vayne pingar no bot, eu vou deixar pra ela. Não, ela pingou no EZ. Então eu vou matar o EZ. Então eu vou deixar aquela aqui pra ela. Vou pegar esse farm no bot. Né, né, né. Ah, mano. Esse jogo tá me dando os nervos, meu. Tá muito chato jogar esse jogo. Sério. Tipo, eu tô 7 barra 1. Só que... Não tem muita graça jogar jogo assim. Tô bem sincero. Carinha protege o top. Ah, tipo... Tinha uma big wave no bot. Tá ligado? Vou puxar mais uma aqui. Ah, tinha uma big wave. Você preferiu ir tentar matar o EZ lá? Tá ligado? Sei lá. Você não quer muito farmar. Você que tentou matar o EZ. Você não precisa muito. Que que esse psycho tá fazendo ali, gente? Ah, ele gastou o flash do menino ali. Eu precisava ir pra base. Mas... Eu consegui pegar mais de uma kill lá em cima. Então eu vou arriscar. Ah, porra. Me fudi. Né. Me fudi muito, Andy. Era só ter dado base. Mas não. Vamos pegar mais kills. Eu sou mercenário. A gente vai torcer um... Tem um cara lá em cima também. Putrou essa porra. Que... Perdemos o jogo sozinho. Como que não desiste desse jeito? Cara... Sei lá. Eu não sei se ela percebeu. Mas só ela... Só ela que tá perdendo o jogo. Tá ligado? Tipo, até o Recarim tá even. Enfim. E ela não, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu acho muito engraçado... Quando isso acontece. Tá ligado? Tipo assim... Nego... Basicamente... É... Pega um champion late game. Perde o early e fala pra desistir. Tá ligado? Cara... Tipo... Sendo muito sincero. É muito difícil você ganhar o early com o champion mid late game. Tá ligado? Tipo... Bem difícil. É complicado, na verdade. Não tem uma dificuldade absurda, extremamente grande. Nem nada. Tipo... É meio complicado você ganhar um early game muito bem. Contra champions, tipo, que são late game. Tá ligado? Quer dizer... Ganhar o early game muito bem. Usando champions que são bons no late game. Por quê? Cara... Tipo assim... Vane, por exemplo. A Vane não conseguir ganhar a lane sozinha. Tá ligado? Já outros champions, tipo... EZ... Cara... EZ... Por mais que perca a porcaria da lane. O demônio ele estaca e fica forte pra cacete. Então não precisa necessariamente ter uma lane phase... É... Tipo... Decente. Ele pode ter a lane phase que ele for. Que ele tiver. Se ele... Se ele... Farmar o gold da gota. Mesmo que for... Seja os 20 minutos do jogo. Aos 25. O demônio vai estar com a gota estacada e vai matar todo mundo. Tá ligado? Onami. Onami. Vem matar aqui. Vem. Namorais. Aff... Não vai dar, né? Não vai dar pra fazer a trap ali, né? Que pena. Ô, Nami. Ô, Nami. Vai levar a dor ali, né? Porra, Nami. Filha da mãe. Caralho, Nami. Desgraçado, velho. Deixa eu ver. Eu não vou deixar o farm no mid pra... Pra menina ali. Vou lá no top matar aquele... Vou fazer aquele Krug ali embaixo que eu ganhei. Nami. Minha Nice. Tá ligado? Ó, Mid Tower tá quase na mitad da vida. Top Tower tá IV. Tá full. Bot Tower tá full também. Ah, a gente tem que... A gente teria que... Mid... Teria outra saída disso não. E a gente tem que proteger nosso top também, que nosso top tá quase caindo. Caras, tipo... A gente tem chance de ganhar isso aqui, velho. Tem muita chance de ganhar isso aqui. Eu acho que... Na minha opinião, o principal problema é que esse cara não tá querendo resolver o jogo sozinho. Isso que ele não pode fazer. Não, não, não. Que que eu tô fazendo aqui? Que que eu tô fazendo aqui, velho? Deixa isso aqui. Ah, era esse aqui mesmo. Ah, mano. O cara não tirou o meu... Ele tirou o meu guarda territorial, velho. Ah, velho. Ele vai tomar um monte na cabeça. Ó. Uma vingança disso aí. Muhahah, Muhahah. Muhahah, Muhahah. Ha! Sua mente! Se falar que eu não joguei M2, hein. E... Se falar que eu não joguei M2. Chego. Agora só dá pra testar a bateria do cing... A bateria do cing... A bateria do cing... Que é nóis. Tá ligado? O... Ele achou que eu fosse continuar, tipo... Que eu fosse voltar aqui na última vez. Agora eu pincei um pouquinho mais. Antes de apertar todo o botão aqui no meu teclado. Tá ligado? Aí eu não voltei. Só aí matei todo mundo. É, galera. É isso que acontece quando você pensa antes de jogar. Tipo, é... Eu não tô falando, tipo assim, de sacanagem. É sério. Quando você... Pensa um pouco e raciocina antes de você começar... Antes de você fazer a play. Antes de você finalizar a play. A play tem muito mais probabilidade de dar certo. Por mais que você pense no bagulho. E dê errado. Tipo, e que tenha... Tipo, por exemplo. Você tá num momento muito rápido. Tá ligado? Do game. Aí você vai e pensa, tipo assim. Porra. Se eu pular nesse cara agora. Com o Zed. E se eu tá nesse cara aqui agora. Gastar tudo nele. E matar. Dá bom. Mas se ele não morrer, dá ruim. Tá ligado? Se você for lá. Se você tiver pensado antes. No que você pode tomar. Até chegar lá. E você falar, tipo assim. Tem condição de matar ele. Você... Vou te matar esse cara. Tá ligado? Porque, mano. Você pensou antes de você realizar a play. Se você pensou. Tá ligado? Por mais que você não tenha muita noção do jogo. Você, tipo. Imagina mais ou menos. Porque, logicamente. Você, tipo. Já jogou essa matchup antes. Você já tomou esse dano antes. Tá ligado? Então não vai ser a primeira vez. Sacou? Então você, tipo. Vai ter pensado um pouco mais. Antes de realizar a play em si. Então, cara. Acaba sendo muito mais efetivo. Sendo muito sincero. Mano. O que é que esse Fist tá fazendo, velho? Sendo bem sincero. Ele tá querendo só o Singed? Calma. Eu falei certo? O que é que esse Fist tá fazendo? É. Falei certo. Vou descer lá agora. Para ajudar o time. Timão do meu coração. Vamos ganhar esse jogão, hein? Hehehehe. Remei. Hashtag MapDog. Ai, caramba. Preciso Kite, hein? Kite é pra carai. Menina kite é a dor do cacete. Ó. Sipá. Que dá pra gente contestar isso aqui, hein? Sipá que rola con... Ah, caraca. Com esse mal outro aqui não. Não matei ainda. Vamos ler. Fuck. Ah, mataram, mataram, mataram. Fui, o troll matou, velho. Não tá de boa. Opa, ele me deu na cup. Taquei. Pô, o cara só clicou na ult aqui, velho. Matei o cara ainda, velho. O cara só clicou na ult ali em mim, galera. O que que ele fez ali na vida? O cara só clicou na ult. Ele só falou tipo assim, voltar esse Zed aqui é nóis. Seja o que Deus quiser. Ele só apertou aqui. Ele só clicou na ult, cara. Ele logicamente só clicou na ult ali, tá ligado? Ele falou tipo assim, ó. Spardalon, tá ligado? Ele não pensou, tá ligado? Tipo, o Zed poderia dar... Da... 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 Harding Gage nele e matar ele. Ele não pensou nisso. Vou pegar aqui, meu TP tá pronto. Porque eu vou puxar mais uma move pra dar TP do Baron. Ah, não vai dar TP do Baron. Só vou levar isso aqui. Se é que vai dar pra levar isso aqui, né? Bom, se bem que o Z ainda tá lá. Então, era Z Graves. Que eu não tava lá. Tudo bom. Ah, que? Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Guardar aqui pra ganhar visão já. Nice. Agora eu vou dar recall aqui. Não vou dar mais recall aqui. Vou dar recall, tipo. Mais pra cá. É... O mais que seja meio óbvio que eu tô dando recall por perto. Então eu não vou entrar na jungle. Eu decidi guardar aqui pra... Né? Porque sim. Eu podia ter ficado pra não matar o Velcro. Mas... Né, 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 né. Achei deveras arriscado. Deveras arriscadito. Cara, eu não... Eu não vou fazer isso aqui na real não. Sendo bem sincero, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer Redestruído por dois motivos, tá ligado? Um. Por mais que eles não tenham muito tanque. Só o Singed, by the way. E ele não tá nem tão tanque assim. Ele fez, tipo assim, 200 de health. Então ele tá com 2k 500. E ele não tá tão tanque assim. Quanto você, tipo... Quanto um time precisaria... ... ... Pô, eu tomei o Minion Block aqui, mano. Podia tomar esse Minion Block aqui não. Ok, morri. Metade da vida do cara ali ainda. Eu joguei mal. Que isso? Coitado desse... 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 Desse Z, velho. Tomou no Tobias. Ah, ele tomei o Stang. Ó. Nossa, nice, Vayne. It's your time. It's your time to shine. Go, Vayne. Aí, boa. Vayne matou... Muito boa, velho. Muito boa. Só levar isso aqui. Todo mundo tá dead. A primeira clã nessa vai ser a Nami. E o próximo só em 20 segundos, velho. Só levar até 2. Nice, clã. Nice. Nice demais, meu irmão. Nice demais. Ahn... Seguinte. Eu tentei fazer uma parada que foi meio... ...estranha. Sendo bem sincero. Eu tentei... ...matar... Eu tentei, tipo... ...matar a Nami. Que eu consegui. E depois eu viraria no Grapes. Só que... Eu dei muito chase. Eu acabei andando muito em cima dos venenos do... ...meninão aqui. E eu tomei muito CC. Por causa do highlight dele, tá ligado? Então... Eu acabei trollando nessa... Nesse... Nesse aspecto de ter trollado... De ter tipo andado em cima do... É... É tipo andar em cima daquela... Daqueles bagulho de... Sei lá... Das Arábia Saudita lá. Não lembro o nome daquele bagulho. Daquela... Daquelas... Bagulho em chamas. Em... Em brasa. Aquelas brasa lá. Aqueles malucos doidos. Que aparecem... Deitando em cima do chão. Feio de agulha com brasa. Bagulho assim. Eu não sei que porra é aquela... É tipo... É tipo isso. Eu andei em cima do bagulho suicide, tá ligado? Eu só sussui daí ali. Fiz troll... Rainha da troll... Mano... Se esses caras perderem esse jogo velho... Na moral... Eles tem que desinstalar o LoL. Porque eles não trai rada em cima do af... Do troll, tá ligado? Nego não trai rada em cima do troll... E perde a porra do jogo velho. Saca? Tipo... É bem inviável nego. Trai rada em cima da porra do troll... E perder o jogo. Olha a play... Do menino. Que play? Tem play nenhuma aqui não, pô. Eu nunca disse que ia fazer play, tá ligado? Tipo... Nunca disse na minha vida que ia fazer play. Graças a Deus que eu nunca disse na minha vida que ia fazer play. Já pensou se falar tipo assim... Caralho, olha a play. Que o menino vai fazer. Ainda bem que eu nunca disse isso. Tá ligado? Ainda bem que eu nunca disse isso. Olha como é que eu tô zoneando o time. Tô super zoneando o time, cara. Tava super zoneando o time, cara. Até que o cara guardou ali, né? Aí tipo... Guardou ali, tá ligado? Guardou, fufu... Jesus ali. É nice. Vou matar aquele vehicle ali, pô. Tranquilo. Esse pack eu matei mais um ali. Não matei. Mas eu já queria me matar. Não tô da ferramenta do senhor ali. Fizz não matou o EZ? Não, não matou. Foi por pouco. Foi por pouco, eu diria. Continua puxando ali, filho. Isso, caralho. Tem três na base, tem dois mortos. Continua, caralho. Copo de base de mercy aí, filho. Vai. Meu Deus. Eco God. Nossa. Ah, o Recarim consegue parar aquele recall ali. Recarim parou. Nossa. Linda. Linda bola. Linda bola. Vai lá, filho. Ah, mano. Ah, velho. Porra. Mano. Só tinha anami. Era exigindo a certa. Cara, nem o ardor lá. Olha o inútil do cara. Ele jogou bem. Tipo. Mas sei lá. Ele trollou o Echo. Sei lá. Troma. Eu também trollei pra caralho esse jogo. Também não tenho jeito de falar assim mal com ele. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele item lá. Que é meio roubado. Eu não lembro nunca o nome dele. O novo. É. Último Sussurro. Último Suspirro. Último Demônio. Caralho. Que que é isso aqui? Dano. Vida máxima. Não. Não. É isso aqui mesmo. Eu tenho que fazer. Filhos do Lloroso. Vou reduzir a cor da Nami. A do Gravest. A do EZ. A do Singed. A do Velcro. Não tem Velcro. Tá bem. Resulta o Coro de Topor. Todo ali mesmo. Que se dane. Vamos pegar o Recarem pelo frango ali. Mas ele tá cagando pra eles. Nossa! Ele errou a bolha. Nossa senhora. Aparecida. Ele errou a bolha. Cara. Quando a Nami erra a bolha. O bagulho tá crítico. O bagulho tá crítico. Tá frenético. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não matei o cara. Matei de boa. Eu já iria ajudar, é sério, meu instinto foi pra ajudar o maluco ali, mas o cara tava trolando full ali, tá ligado. Se eu não me engano, o Graves flashou, então foi até que mais ou menos worth. Eu gastei meu flash, mas sei lá. Vou dar recalvo e vou lá pro Baron. Mano, esse time dos caras ele tá absurdo, velho. O cara ganhando com um a menos, mano. A gente tá ganhando jogando com um a menos, mano. Jesus, velho. Olha o filho da puta, não falou uma coisa no jogo inteiro pra falar que tá um Baron? Escroto do... ah não. Mano, isso é muita palhaçada, velho. Mano, o cara tá aqui pra fuder nossas vidas mesmo. Eu vou fuder a vida do cara do time aí, ó. Se fudeu, seu otário. O cara não fala nada o jogo inteiro pro desgraçado falar que a gente tá Baron, velho. Nem fodendo, cara. Nem fodendo. Então o que eu vou fazer é fuder a vida de todo mundo que tá ali também, ó. Foda-se. Mandei aquela fama Gerador daqui, ó. Se eu tivesse ficado parado aqui durante... Oh! Menino Graves. Menino novo. Menino novo eu diria, tá ligado? Menino novo que eu diria. Eu diria que é menino novo, tá ligado? Eu diria que é muito menino novo. Não medo. Tipo, muito menino novo mesmo, tá ligado? O nego tá correndo daquele piso ali, cara. Ah, não tem blue. O que o cara veio fazer aqui então, cara? Se não tinha blue. Começo do jogo, falei pra puxar mid. Nami me chamou de burrinho. Aí tu puxou... Aí tu foi pro mid e morreu pra mim, né? Parece que a Nami estava saindo da mid. Ah, por que que eu tô dando a base? Eu sou mó inútil. Então eu não posso puxar o item. Falta o mid gold. Ai ai. É... Vamo lá, velho. Cara! Eu... Tô tipo assim... Achando... Muito... Engraçado. Esse game. Tá ligado? Tipo, muito engraçado mesmo. Porque a gente tá ganhando com uma menos e o nego tryhardou no jogo. Pra gente perder isso. Tipo, eles realmente tryhardaram contra o cara que tava trollando. Sendo muito sincero. Tipo assim, quando a gente tá num jogo desses, quando eu caio num jogo desses, eu tryhardo. Mas, mano. Se eu tô contra os caras assim, eu não vou ficar matando o cara que tá trollando, velho. Tipo, eu não vou deixar o cara me matar, velho. Mas o papo do cara aparecer ali. E ele... Tipo, eu matar ele, velho. Aí já é muita sujeira pro meu gosto, tá ligado? Já é muita sujeira mesmo fazer isso que eles fizeram, tá ligado? Que era tipo... Papo de... Mano. Muita sujeira mesmo, velho. Perderam o jogo ainda. Tryhard, dá mais aí ô. Seus otários. É nóis. É nóis. É nóis. Ganhamos o jogo aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se vocês gostaram, é uma resposta de favorita que é nóis. Eu não sei se isso aqui vai ser o primeiro gameplay de 2017. Mas se for, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado as festas de Réveillon. Eu espero que vocês tenham tido uma boa virada de ano. E eu espero que vocês tenham batido todas as metas de 2016. Vocês batem todas as metas de 2017 aí. 2019, 2018 e 2000 e tudo nessa vida, tá ligado? É nóis. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. E faloos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.